Como instalar um conjunto de duches. Grau de dificuldade, um martelo. Depois de encastrados os tubos de abastecimento de água do seu chuveiro, só precisa de instalar a torneira. Um trabalho simples de montagem, a ser feito com o método. Precisará de uma torneira, uma bisnaga de silicone vedante, fita de teflon, um conjunto de duches, parafusos e buchas. Basta ter uma chave de bocas, um nível de bolha, um brebequim. Se instalou tampões na saída de água, convém cortar o fluxo de água antes de começar. É raro que o espaçamento dos tubos de entrada de água na parede corresponda perfeitamente à distância central da sua torneira. Daí o interesse de intercalar conectores excêntricos. O conector 15-21 irá ser montado do lado dos tubos de vedação e o 20-27 do lado da torneira. É melhor fazer uma montagem de teste para avaliar a aparência da rosca do conector, após a colocação das rosetas. Os conectores serão ajustados mais a fundo ou nivelados à parede antes de selados. Preveja a espessura de cerâmica se ainda não estiver instalada. Preencha cada rosca com fita de teflon enrolada na direção anti-horária em várias voltas. Enrosque o conector no tubo de chegada. Aperte uma volta à mão. Depois, use uma chave de bocas entre as duas roscas para continuar a apertar. Pare de apertar antes de chegar ao fim para manter um jogo de aperto. Monte o segundo conector excêntrico no mesmo princípio e mantenha um espaçamento de 150 mm entre os dois. Depois, use a torneira para corrigir o ajuste da distância central dos conectores. Coloque o nível de bolha sobre os conectores para controlar a horizontalidade. Preencha o perímetro dos conectores de parede com silicone vedante. Alise suavemente com o dedo embebido num líquido de lavar louça. Coloque as rosetas e equipa a torneira com os seus filtros e juntas. Coloque a torneira em frente às entradas de água e a parafuse. Aqui também é melhor começar a parafusar à mão e continuar com a chave de bocas. Verifique a horizontalidade antes de finalizar o aperto. Localize a vertical do eixo de colocação no nível de bolha. Ao colocar-se na base de chuveiro, posicione a barra chuveiro para ver qual é a altura ideal e marque os pontos de fixação. Para evitar que a ponta da broca entre em contacto com a cerâmica, coloque uma fita adesiva no ponto de referência e perfure sobre esta, a uma velocidade muito baixa. Com uma broca para cerâmica, coloque a ponta da broca no ponto de referência e comece a girar a broca com a maior delicadeza possível e sem acionar a percussão. Quando o orifício estiver preparado, perfure uma profundidade correspondente à espessura da cerâmica. Depois, termine na alvenaria, desta vez com percussão. Conecte o conjunto de duches à torneira, sem esquecer as juntas vedantes. Torneira misturadora ou termostática para mais conforto. Cabeça de chuveiro, larga ou chuveiro? Cabe-lhe escolher o acessório que mais lhe agrada.